Olá pessoal, nós estamos aqui no bairro Aparecido, no armazém do Sototó. Esse é o Sototó, eu tenho 88 anos, doutor. 88, muito bom. Só é de Vespasiano, né? É, mas eu sigo de Vespasiano, é um lugar chamado maravilhoso. Só tem uma venda aqui no bairro Aparecido, em tempo das antigas. Tem até caderneta, né? Aqui só vende de tudo, vende de alimentos, pulo, bala, de quedos, doces, tudo, né? Utilidades em geral. Desde quando vocês começaram a criar essa venda aqui? Em 1943, através do meu pai. Eu assumi um pouco depois que meu pai faleceu. Eu sou extremamente vítima de... De cara de barbeiro, né? Vezinhos de chagas. Vezinhos de chagas. Muito comum. Era naquela época, muito comum. Claro. Naquele regime. E agora, quem te dizer? Você não está dando conta de ficar mais aqui, né? Só fica mais em casa. O que fica aqui na venda? Porque na venda é o... O meu gênero e a família dele, o Vinícius. O Vinícius é quem está comandando aqui. O senhor vem cá de vez em quando, né? É, vem sim. O senhor é muito conhecido aqui no bairro, muito querido. O pessoal só chega aqui um pouco de comentar, de abraçar. Mas eu queria falar sobre o Vinícius. Então, jovem, não sei se o senhor não conhece. Capacitado, inteligente. Modificou o visual aqui do bar. E para mim deu a hora, né? Para mim deu a hora. E vem recuperando as finanças da firma. Estava meio abalado, devido... Ele estive tudo isso e mudou completamente. Que os fins de semana ele descansa, sabe por mim. Mas, segundo a gente, a sensateza é o que vai lá. Plena Belo Horizonte, uma metrópole de 2000 e 2000. Na venda do tempo das notícias de 1943, ainda em funcionamento. Quem quiser visitar, fica na Rua Alta Floresta. Aqui, embaixo. Só tô só, vem sempre aqui. Eu tenho previdenciário para você, conversar muito, uma boa pausa comigo. Eu moro lá na frente, eu vim para a frente, eu vim para a frente, eu vim para a frente. De lá, eu vejo aqui. Muito obrigado, senhor. Eu quero agradecer ao senhor por me receber aqui. Se lembrar dessa... Você faz aniversário em flama? Eu faço aniversário dia 20 do sétimo, de julho. Julho? É jantinho, tá quase, rapaz, 89. 89. Se Deus quiser, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Como é que é o nome do senhor? Arnaldo. Arnaldo, ó. Eu sou jornalista também, né? Trabalho com o site. Tem um canal no YouTube. Meu site é Conheça Minas. Vai ficar famoso também. Arnaldo é o nome nobre, basta ver o colégio Arnaldo, né? É o nome dos melhores de menores. Arnaldo significa águia valente, tanto assim. Ah, é o nome forte. Descendente de? É italiano ou não? Não, eu sou descendente de marroquino. Ah, marroquino. Marroquino com português. Ah, tá. O nome é esse também? Não, o nome é Arnaldo mesmo. Não tem nome estrangeiro. Ah, certo, certo. Nós abrasileizamos desde o século XIX, aí foi colocando nomes normais brasileiros. O senhor é uma missão muito simpática, né? Muito obrigado. Com comunicativo, viu, o senhor Arnaldo. Obrigado, prazer. Prazer, igualmente. Com comunicativo. Com comunicativo. Obrigado. Obrigado.